Seminário promovido pelo Superior Tribunal de Justiça discute a importância da união entre governo, sociedade e empresas para vencer a pandemia do Covid-19. Por meio de lives transmitidas pelas redes sociais do STJ, o segundo dia do Seminário sobre Planejamento Estratégico Sustentável do Poder Judiciário contou com a participação da juíza do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Luciano Ortiz, e a representante da Organização das Nações Unidas Meio Ambiente, Beatriz Carneiro. Em debate, a Agenda 2030, um conjunto de ações acordadas que orientam os trabalhos da ONU no desenvolvimento sustentável. A juíza Luciano Ortiz destacou os desafios da implantação da Agenda 2030 para os próximos anos no cenário pós-crise causada pela pandemia. Nesses momentos, as nossas deficiências, elas são mais ainda, elas exalam, elas aparecem e elas requerem de nós o nosso máximo esforço e empenho para construir juntos uma sociedade melhor. Então, que todos nós possamos nos integrar nessa agenda. A gestão de resíduos sólidos e o isolamento social foi tema de outro painel. A professora e pesquisadora da Universidade de Brasília, Sueli Mar Araújo, e a presidente da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, Patrícia Iglesias, falaram sobre o tema. A própria Organização Mundial da Saúde diz que pode haver um contágio pela respiração e secreção, que nós já sabemos, mas também há dúvidas quanto ao manuseio de objetos e resíduos de pessoas contaminadas. Daí porque há uma preocupação muito grande e a ação tem que ser rápida. A pandemia nós podemos até juridicamente classificar como um desastre do ponto de vista natural e de zoonose de efeitos. O seminário segue até amanhã e a programação completa você confere no site do STJ.